A pandemia da Covid-19 fez com que muitos profissionais da saúde reforçassem seus hábitos de prevenção contra o novo coronavírus. Isso porque sem os cuidados preventivos, além do risco de contaminação, eles podem se tornar canais de transmissão da doença. Esta dentista redobrou os cuidados no protocolo de biossegurança no consultório. O primeiro passo que a gente tem feito é fazer uma triagem online desses pacientes que procuram com urgência e emergência. Nessa triagem virtual, nessa consulta virtual de vídeo, a gente consegue filtrar um pouco desse paciente, se ele pode ser encaminhado para outra especialidade, se ele precisa de um exame de imagem, a gente já faz uma solicitação online. Então, é só uma medida que está trazendo muito resultado. Outros cuidados que a gente está tendo é agendar com mais espaçamento esses pacientes, deixando a agenda mais livre, para que a gente tenha tempo de fazer a desinfecção total do ambiente entre um paciente e o outro. Os EPIs são imprescindíveis e os indicados pela Anvisa são óculos de proteção ou protetor facial, máscara, gorro, luvas e avental impermeável. Antigamente, eu só usava para casos de cirurgia, o avental cirúrgico. Hoje, a gente já usa em todos os atendimentos o avental cirúrgico. Ele é descartado após cada paciente, para que não tenha contaminação cruzada. E a gente está usando também um protetor facial, que ajuda muito a proteger das gotículas de saliva que a gente produz quando usa um instrumento, como um motorzinho, algum instrumento de alta rotação. O Ministério da Saúde publicou uma nota técnica que limita os atendimentos de cirurgiões dentistas do SUS a casos de urgência. As clínicas particulares estão da mesma forma, atendendo também a uma determinação do Conselho Federal de Odontologia. O representante do Conselho Regional de Odontologia do Estado do Rio de Janeiro informou que o órgão aconselha que os cuidados odontológicos devem ocorrer antes mesmo da consulta. O Conselho preconiza, no contato telefônico com o paciente, no caso de urgência de emergência, ele já faz as perguntas se o paciente teve contato com alguém, se ele está se deslocando de alguma cidade para cá, se ele apresenta alguma temperatura elevada ou qualquer sinais de sintomas de falta de ar e respiração, poder informar o dentista, para o dentista, na hora do atendimento, tomar todas as providências. Segundo a Organização Mundial de Saúde, eles fizeram uma pirâmide gráfica de quais são os profissionais da área da saúde que têm maior risco de contaminação. Os cirurgiões dentistas, junto com os paramédicos, eles são o que atinge o topo dessa pirâmide devido ao contato, à proximidade no atendimento entre o paciente e o profissional. Para a prevenção do coronavírus, é importante classificar os casos considerados urgentes e de emergência. Emergência são casos que trazem risco de vida ao paciente, risco de morte, no caso. Então, se o paciente está com alguma infecção aguda, um abscesso, o rosto está inchado, está com uma dor aguda, e o paciente ainda tendo alguma comorbidade, como hipertensão, por exemplo, isso pode trazer um risco de morte para esse paciente. Então, a gente precisa fazer atendimento o mais rápido possível. Mas também tem os casos de urgência, que não trazem risco de morte ao paciente, mas a gente não pode aguardar dois, três meses, o período que dure a pandemia, porque pode sim gerar no futuro, alguns dias depois, algum caso de emergência que vá trazer algum dano permanente a esse paciente. Então, se o paciente está com uma infecção aguda,